E aí, caralho, só que o novo caminhonete é o meu favorito, o meu irmão. Vamos ver as equipes, o time mini-bio, quem vai ser? E aí, caralho, do meu amigo. 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 Opa! Olha, olha. Zero. Mais um zero. Dois zero. E aí, deixa. Mais um zero. Olha, isso vai ser mais importante. Olha, vou pegar eles lá. Vai pegar eles lá. Vai pegar eles ali. Vai pegar eles lá. E eu vou ficar ficando aí, desculpa. Olha, vai ter raio ali também, olha aí ó, tem gota aqui para o olho, olha aí, o bicho é só pesado, hein? E aí, olha, a garaca ficou linda, e eu estou para lá atrás, o batalhinho, assafada, e agora é 2 contra 1, a garota ficou lá para cima da garota. Vamos, olha, é muito difícil, tá só mais rápido, ó? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí, olha, agora é a garota, olha aí. ó o 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